Bom, continuando com o nosso programa, eu vou à mensagem do dia, que eu chamo de mensagem empoderadora. Todo programa eu vou falar uma mensagem de poder para você, eu vou falar uma mensagem que mexe com as suas emoções, que coloque você no eixo, que traga você de volta para a sua objetividade, para os seus sonhos e lembrar você que você é o super-herói que a sociedade brasileira precisa, você é o verdadeiro herói, aquele mesmo das histórias em quadrinhos, de capas coloridas, de roupas coladas, que fazem o bem para a humanidade, você é o super-herói do mundo moderno, você com as suas ideias positivas, com a sua vontade, com a sua garra, com a sua moral, com a sua ética, com a sua força, vai transformar o Brasil através das cidades. É você. Ok? E eu vou dizer por quê. Eu já vou lhe apresentar várias novidades, eu estou ansioso para o programa de hoje, eu tenho umas histórias legais, inclusive eu vou dar uma palestra sobre os principais erros que você pode cometer numa campanha que vão te levar a grandes problemas. Eu sempre falei nos outros programas e nas minhas palestras, coisas que você precisa fazer para atingir os seus resultados, os seus objetivos. E hoje eu vou falar para você os erros que você não pode cometer. Tá bom? Daqui a pouquinho. Mas vamos à nossa mensagem do dia. Programa passado eu falei sobre a árvore dos desejos. E hoje eu vou falar sobre a árvore dos problemas. A árvore dos problemas. Esta é uma história de um homem que contratou um carpinteiro para ajudar a arrumar algumas coisas na sua fazenda. O primeiro dia do carpinteiro foi bem difícil. O pneu do seu carro furou, a serra elétrica quebrou, cortou o dedo e ao final do dia o seu carro não funcionou. Olha isso. Olha quanta coisa ruim. O homem que contratou o carpinteiro ofereceu uma carona para casa. Durante o caminho, o carpinteiro não falou nada. Quando chegaram em casa, o carpinteiro convidou o homem para entrar e conhecer a sua família. Quando os dois homens estavam se encaminhando para a porta da frente, o carpinteiro parou junto a uma pequena árvore e gentilmente tocou as pontas dos galhos com as mãos. Com as duas mãos. Ele tocou. Depois de abrir a porta da sua casa, o carpinteiro transformou-se. Os traços tensos, aquele rosto fechado, aquele ar pesado, saiu e apareceu um rosto tranquilo, sereno, relaxado, com grande sorriso. Ele abraçou seus filhos, beijou sua esposa, numa alegria contagiante. Um pouco mais tarde, o carpinteiro acompanhou a sua visita até o carro. Passaram aquele dia maravilhoso, aquela noite agradável, aquele momento fantástico, família, visita, diálogo, boa comida, aquela serenidade, aquela tranquilidade, aquela paz. Totalmente diferente daquele carpinteiro que passou o dia com tantos problemas. Quando eles chegaram na porta, assim que eles passaram pela árvore, o homem perguntou, por que você tocou a planta antes de entrar em casa? Por que você colocou a mão na árvore? Ah, esta é a minha árvore dos problemas. Eu sei que eu não posso evitar ter problemas no meu trabalho. Mas estes problemas não devem chegar até os meus filhos e minha esposa. Então, toda noite, eu deixo os meus problemas nesta árvore, quando eu chego em casa e os pego no dia seguinte. Eu chego depois de um dia cansado, de um dia extenuante, com muitos problemas, discussões, problemas não resolvidos, aquela tensão. Então, quando eu vou para casa, eu vou refletindo sobre eles, eu falo para aquela árvore bondosa e silenciosa. Por favor, árvore, fique com os meus problemas. Até amanhã. Amanhã, amanhã de manhã, eu os pego de volta. E a árvore, na sua sabedoria silenciosa, ela absorve, guarda e fica com todos aqueles problemas. E no outro dia, quando o homem acorda, ele vai lá e repete esse mesmo gestual. coloca as mãozinhas na árvore e pega de volta os problemas e vai a caminho de resolvê-los. No único lugar onde ele pode resolver, já que os problemas é do trabalho. Toda manhã, quando eu volto, ele está dizendo aqui e pega os meus problemas. Ah, ele diz o seguinte, que toda manhã, quando ele volta no dia seguinte para pegar os problemas dele na árvore, os meus problemas, eles não são nem metade do que eu lembro de ter deixado na noite anterior. E isso também ajuda, porque quando ele vai na árvore à noite, coloca aquela montanha de problemas, ele se livra dos problemas. Ele coloca aquilo para fora. No outro dia, no dia seguinte, quando ele vai pegar de volta, ele está tão leve, tão tranquilo, ele não pega tudo mais, porque se foi, esquece. Algumas coisas foram embora. Aliás, as coisas para serem esquecidas, elas precisam ser deixadas de lado. Se você não deixar as coisas de lado, elas não serão esquecidas. Elas vão ficar grudadas em você. E elas vão te acompanhar. E elas vão te incomodar. E elas vão doer. Então, é preciso que você deixe de lado. Coloque elas em algum lugar. Pode ser na árvore da frente da sua casa. Pode ser no jardim. Pode ser... Enfim, no lugar que você entenda da melhor maneira. Para pegar no outro dia. Também você não vai sobrecarregar a árvore, né? Tadinha da árvore. Você não vai colocar uma montanha de problemas na árvore e não vai pegá-los no outro dia. Concorda? Com essa atitude, este homem consegue viver em paz as fases da sua vida. Sabe por quê? Nós não somos, essencialmente, o tempo todo, tudo isso. Nós temos que saber criar hábitos. E eu digo, e eu também sou um exemplo disso. Não estou sendo um exemplo do homem da árvore, não. Eu não sou igual ao homem da árvore, não. Eu também carrego os problemas, eu entro dentro de casa com problemas, eu saio de casa com problemas, e eu acabo misturando tudo. E fica uma grande tensão que alguns dão nomes. Alguns chamam de estresse. Outros chamam de depressão. Outros chamam de descontrole. Então é necessário que você deixe cada problema no seu lugar. Da mesma forma que você... O que você faz na cozinha? Você faz comida, você come. E o que você faz na sala? Você se diverte, lê um livro, assiste um filme, assiste uma novela, escuta uma boa música. Do mesmo jeito que tem os setores, os ambientes diferentes, as suas emoções precisam também estar organizadas nesse sentido. Você, quando deixar os problemas do seu trabalho para trás e começar a conseguir vivenciar que os ambientes requerem vivências diferentes, você vai ter menos problemas, menos estresse e vai viver melhor. Essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Bom dia para você que chegou agora. Esse é o programa Alvorada Política. São 8 horas 32 minutos. E vamos seguindo, vamos seguindo. Hoje tem novidade, hoje tem palestra. Odeo Jungle Odeo Jungle Odeo Jungle Odeo Jungle Odeo Console Odeo Jungle Obrigado.